William, qual a importância desse evento para a empresa, para a Ação Salvador Alimentos? O que representa esse evento, já que nós estamos no quarto encontro? Bom, esse evento tem como objetivo principal gerar um relacionamento entre a empresa e os produtores. Como você bem disse, esse já é o quarto encontro que nós fazemos, o terceiro na cidade de Rio Verde. Mas nós fazemos questão de chamar produtores das mais diversas regiões do Estado, onde nós temos negócio, onde nós estabelecemos relacionamentos, com o objetivo de aproximar o produtor e ser também mais uma fonte de informação. Trazer uma segurança para que ele entenda com quem ele está negociando, quem é a Ação Salvador Alimentos, por isso que nós vemos nesse evento, trazendo alguns números, mostrando projetos que a empresa tem, projetos de expansão, projetos de crescimento, projetos de consolidação, até para que o produtor se sinta tranquilo em negociar com a Ação Salvador Alimentos e a gente possa se perpetuar nesse processo de negociação, crescendo, desenvolvendo e gerando uma relação que seja uma relação de parceria. Esse é o nosso objetivo. Nós buscamos fazer com que ele se sinta confortável e que ele não tenha Ação Salvador como um parceiro somente para o hoje, mas amanhã, depois, e tenha segurança dos negócios que ele tem feito com Ação Salvador Alimentos. Uma pista de mão dupla. Corretamente. Não tem como você estar nesse relacionamento onde somente uma das partes ganha. Então, como nós enfatizamos hoje, a ideia é que a empresa seja uma porta onde ela possa ganhar, mas que o produtor também tenha lá os seus ganhos e se sinta confortável em negociar e também continuar plantando, fomentando, porque a gente sabe o quão importante é o produtor dentro do Estado de Goiás para a nossa atividade. Os números que vocês apresentaram ali chegam a assustar? São números consideráveis. A gente faz questão porque, às vezes, a gente encontra pessoas que não têm a dimensão do negócio. Então, às vezes, a gente tenta mostrar até para que, como eu falei anteriormente, existe uma segurança. Então, quando a gente fala que 0,75 bilhão foi investido no mercado, injetado através de compras, só no Estado de Goiás, nós estamos falando mais de meio bilhão de reais. Então, são valores, podemos dizer, vultuosos, valores consideráveis. E a gente faz isso com todo orgulho, de ser uma empresa goiana, de ser uma empresa que preza por estar dentro do Estado de Goiás e que busca, a todo momento, fomentar e, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento do Estado. Bom, nós sabemos que um frango hoje, 70% dele, basicamente, é milho. Ele é composto de milho. Então, quando você come um pedaço de frango, você está comendo, basicamente, milho. Bom, quantos frangos vocês abatem por dia? Bom, o nosso projeto hoje, ele está, mais ou menos, em torno de 400 mil aves, né? Desculpa, 320 mil aves. Mas o projeto para Itaberaí é para que a gente chegue até o final do ano em 364 mil aves dia. Esse é o objetivo para a nossa planta dentro de Itaberaí, que é o projeto de consolidação, projeto orgânico dentro de Itaberaí. Agora, além do frango, vocês têm outros projetos também, né? Temos. A empresa, ela vem com projetos de expansão na área de industrializados, né? Hoje, nós já temos a marca Boa, que é uma marca que vem agregando valor em relação à marca Super Frango, que é uma marca especialista em frango. E a marca Boa hoje, que é uma marca generalista, que também vem agregando produtos industrializados de alto valor ao consumidor, com a mesma qualidade que a gente sempre precisou na marca Super Frango. Quantos funcionários compõem o Grupo São Salvador? Hoje, aproximadamente, direto, são 3.500 colaboradores, né? Então, diretamente. E a gente sabe que a cadeia da avicultura é uma cadeia que gera muito trabalho indireto também. Mas, diretamente, são 3.500 pessoas que trabalham conosco. E o objetivo da Oção Salvador é continuar crescendo? Com certeza. O objetivo nosso agora, para esse ano, em faturamento, crescer de 8% a 10%. E aí, como eu falei, nosso abate também, esse ano, ele vai para um projeto que chega a 360 mil aves, 360 e poucas mil aves. E existem outras situações que estão no radar também, que vão ajudar a empresa nesse processo de crescimento. E aí, como eu falei, nosso abate também, que vai para um projeto de crescimento.